Nós que fazemos o Grupo de Oração Esperança Brasil, desejamos a todos um Natal de muita paz, harmonia e felicidade. Em nome do Pastor Gilvan Marques, Cecinha Santos, Cecinha Soares, ADM Cláudia, Gilvanita Marinho, ADM Zita, ADM Janeide e ADM Raimundo Andrade. A todos, Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações.